Com um sinal de linda, basta acenar com a mão Olhe para os lados com um sinal de linda Esse aí é esse correcado STTU pra vocês Você marca, use um alvijão Quando eles serviram uma capaixa prego E com o local normal Vamos trabalhar mais com segurança, meu povo Segurando a sua vida e a vida de quem você ama Na sua família O que você ama Agora a senhora está no joio E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí